DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Princesa de aba reta, essa mina é maluca Dama da rua, sua beleza é bruta Ninguém consegue te entender Mas já deu pra perceber que é só você que consegue entender Você Ela é diferente, de um jeito envolvente Dispensa seu decote, seu sorriso é atraente De short, blusão e tênis, ela curte um skate Não liga pra modinha, ninguém faz sua mente Style, boné pra frente, sempre surpreendente Rostinho de princesa, mas ela é chapa quente Uma flor independente, tão linda, tão bela Mas pisa pra tu ver aparecer o espinho dela Maluqueiro ou donzela, não quer ser cinderela Dispensa vários príncipes, prefere ser plebeia Tem um coração bom, bom e feito de pedra Não é qualquer malandro que chegue a arrumar ideia Mas se tiver ideia, ela tem pra trocar Tu tem que ser o cara, truta pra ela se entregar Sorriso mais que raro, fácil de se apegar Princesa de abarreta, a meta é te esquistar Princesa de abarreta Essa mina é maluca, dama da rua Sua beleza é bruta, ninguém consegue te entender Mas já deu pra perceber que é só você Que consegue entender você Ela é foda, pra inveja água benta E pra quem achou que era doce, não aguenta o capimenta Intensa e equilibrada, onde chega é presença Por onde ela passa, até mundo comenta Sempre chama atenção, discreta como um cometa Até mesmo o vilão se encanta com a princesa Sua beleza é divina, pura de natureza Linda como a lua, se destaca entre as estrelas Seu jeito e o seu olhar, provoca sem ser vulgar Marrenta é pouco, pra mim essa mina é má E gosta de tumultuar, de rolecas amiga Quando ela se mistura, é uma bomba de Hiroshima Princesa atrevida, tímida, extrovertida Atitude de mulher, sinceridade de menina Não liga pra dinheiro, ela é uma joia viva Vive intensamente o sentido intenso da vida Princesa de abarreta Essa mina é maluca Dama da rua Sua beleza é bruta Ninguém consegue te entender Mas já deu pra perceber que é só você Que consegue entender Você Você Obrigado.